Mas ó, gente, vocês já viram que ele tá aqui comigo, deixou... Ó, ele disse que bebe muito, deixa eu botar água aqui pra ele, é água mineral ouro da mina. Gente, que bacana! Aqui o nosso programa, a gente fica muito feliz de divulgar esporte, a gente tá sempre trazendo arte, lazer, e hoje eu vou conversar com o José William, né, que é fisiculturista. Vocês pensam, ah, ele só treina, não sei o quê. Bem difícil, né, gente? Gente, eu tô impressionando o tamanho do músculo dele. Faz assim, José, deixa eu ver. Ó, olha só, meu tioz, é o tamanho da minha cabeça. Gente do céu, levar uma mãozada do William aqui, não acordou hoje mais não. William, como foi que tudo começou? Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, no Bom Demais. Já acompanhava o seu programa há um tempo, já acompanhava. Ah, que bacana! E muito feliz em estar aqui, tendo essa oportunidade. Eu comecei com 11 anos de idade a treinar, bem cedo, né? Só que eu treinava em casa. E por não ter condições de estar em uma academia, eu não tinha como pagar a mensalidade de uma academia, eu fazia meus próprios pesos, com cimento. Pegava cimento, seixo, fazia ali uma massa e colocava naqueles baldes de tinta e colocava a arte de madeira pra simular, ficar assimilado. O peso da academia. Exatamente. E aí eu fiz isso durante nove anos. Nove anos? Durante nove anos eu fiquei treinando em casa, onde em 2019, lá pro final de 2019 eu entrei na academia. Então sempre foi uma paixão? Isso, sempre foi. Sempre gostei do esporte, do fisiculturismo. No começo não me entendia por fisiculturista. Por ser um atleta? Sim, não tinha a intenção de ser um atleta. Mas assim que eu entrei na academia, muitos amigos já vieram falar comigo, William, tu tem muito futuro, cara. Tu tem potencial, tu já parece que já treinar há não sei quanto tempo em academia e tu acabou de começar. É mesmo, William? E aí no primeiro ano de academia eu já entrei em preparação pra competir. Que ano foi, William? Eu competi a primeira vez em 2020. 2020. Marina, vê se consegue colocar o Instagram dele pra gente. É imagens, pronto, eu queria ver as imagens dele. Não sei se você mandou imagens antes e depois. Mandei, acho que mandei. William, olha, eita, esse daí foi no... Aí foi no Mistral Olimpia do ano passado. Gente, arrepiei aqui de ver o William. Caramba. William, é uma emoção muito grande, né? E esse daí foi da conquista agora do meu ProCard em Curitiba. William, é atleta do mundo todo? Isso, é campeonato aberto. Pode vir pessoas de todos os lugares do mundo. Quanto tempo de preparação, William? Gente, é tanta pergunta que eu estou até me atropelando aqui. Pra essa competição aí eu fiz a preparação de 12 semanas, que são 3 meses. 3 meses pra essa competição, né? Eu já estava em preparação pra de São Luís, que foi 4 semanas atrás e eu já peguei o embalo direto pra essa competição aí. William, acontecem competições no Brasil todo? Isso. No mundo todo, na verdade, né? No mundo todo, na verdade. Assim, hoje em dia o Brasil é um dos países onde mais tem competições e mais atletas, só perdendo basicamente pros Estados Unidos, hoje em dia. O fisiculturismo cresceu muito no Brasil, graças à grande divulgação e à visão que se tem hoje da importância da musculação. E antigamente, William, o fisiculturismo era visto assim com um certo preconceito, né? Hoje não, as pessoas estão realmente abraçando como um esporte. E isso é muito bacana. Aqui no Piauí eu lembro que tem outros atletas, eu lembro do Caio, que eu já treinei com ele, do Davi também, se eu não me engano. Tem o Vinícius Rezende também, que ele é Mens Fisic Pro também. Olha só, porque eles são categorias, né? Isso. Aqui no Piauí, os atletas, assim, de potencial, onde eles já são profissionais, que eu me lembro é o Vinícius Rezende e o Pedro Lima. Pedro. E o Pedro Lima também é profissional. Ah, Pedro! Sim, lembro! Ele ganhou também muitos... Pedro Lima, se não me engano, foi o primeiro atleta pró do Piauí, Mens Fisic. Qual é a sua categoria? Eu sou bodybuilder, eu sou a maior, a categoria maior. Que é de tipo de mais músculo? Isso. Eles são a dos shortinhos, que eles dão ênfase à parte do superior do tronco. Superior. E você é o corpo todo. Gente do céu. E pra manter, William? É, muita alimentação, muita dieta e muito treino. E quando a gente quer comer pizza? Assim, eu tenho o meu protocolo alinhado... Quando a gente quer comer um fricassê! Da dieta. Aham. E assim, meu treinador, ele dependendo de como ele veja que meu físico está, ele libera... Libera, né? Exatamente. Até porque é necessário, às vezes, uma ingestão de um alimento mais calórico. Entendi, William. Até pra dar o suporte pro seu corpo manter em evolução. Gente, é muito bacana. Qual é o nome do seu treinador? É o Renato Russo. Renato, um abraço, né? Porque também é muita dedicação, né, William? Esse aqui foi a sua última conquista. Isso, foi agora em Curitiba. Eu conquistei meu Procard. É um sonho realizado. Sério? Ai, que bacana! O sonho de todo atleta é se tornar profissional. Depois que ele se torna profissional, o sonho de todo atleta profissional é chegar ao Mister Olímpia, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo. E agora eu vou trabalhar para chegar no Mister Olímpia, que é o campeonato mais importante do mundo, que acontece em Las Vegas. Em Las Vegas. Vamos embora fazer aqui um compromisso? Vamos. Você vai lá, você vai ganhar esse título para a gente e vai trazer aqui em primeira mão para mim no Bom Demais. Com certeza. Ó, fechado, né? Fechado, pode assistir. Fechado, gente. Vamos que vamos trazer esse título para a gente. Estou feliz de conhecer você, William. Muito feliz de estar aqui. E para você ir, você precisa de parcerias. Gente, para você empresário que está acompanhando, que quer fazer parte aí de mais essa conquista, não só para o William, né? Mas também para o nosso estado, né, William? Com certeza. Eu acredito que o fisiculturismo, ele tem muito a agregar à sociedade em si, às pessoas evoluírem, tanto em questão mental, porque a musculação vai trabalhar a questão emocional, do bem-estar, você se sentir bem. E também a questão da saúde. Quanto mais saúde você tiver, menos aporte de remédios você vai precisar. Então, é uma escolha que você deve priorizar muito na sua vida, a musculação, o cuidado da sua vida. Vem cá, Francisco. Da sua saúde. Vem cá, Francisco. Levanta aí, William, para a gente ver. Anda, Francisco, vem cá, deixa chato. Anda, vou te mostrar aqui para você. Levanta, William, aqui. Gente, esse é o William, José William, nosso atleta de fisiculturismo, tá? Aqui de Teresina, do nosso estado. Representa o nosso estado. A gente está muito feliz de receber. Nosso compromisso já está feito, né? Está feito. Vamos voltar aqui com o troféu do Mr. Olímpio. Ai, meu Deus! Ó, está aí o Instagram do José William. Se você quiser fazer parte desse sonho, trazer junto para a gente também, pode vir, né, José William. O Instagram dele está aí, a gente vai jogar. Vem cá, Francisco, vem. Vem, Francisco, é chato. Vem cá. Olha, olha. Minha gente, presta atenção. Olha a diferença. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Mostra o muque, cadê o muque? Olha aí, olha aí, minha gente. Ô, Francisco. Ah, não tem nada não. Bora começar a musculação. Eita. Quantas horas de treino, William? Média, duas horas de treino por dia. Fora os cards, porque eu faço o card em jejum de uma hora e o treino depois de duas horas. Eu só fiz as duas horas de treino, nem existo mais, William. William, querido, um prazer. Muito obrigado. Volta sempre, volta mais.